Ande a tempestade, de louva se levantou Ondas cumpriram no barco, e a todos terror causou O mestre estava dormindo, foi despertando então O fim do céu ele pedia, socorro e salvação Ao seu mandação tem de final, paz seja em vós Vem torcer mares e aquitarão, paz seja em vós Porque temei deste mundo O mestre está dormindo, paz seja em vós E aí E aí E aí